Gente, morri e não sabia. Você sabia que pra ter uma forma de gelo você não precisa comprar? Olha isso, galerinha. Essa parte aqui que vem nos ovos, dá pra você fazer uma forma. Além do gelo ficar bacana, ele fica muito bonito. Olha isso, galerinha. Se você sabia, curte. Se não sabia, comente.